Música Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Antônio, artista gráfica de Brasília. Mais uma vez, desculpe pela voz, ainda estou me recuperando. E eu queria agradecer também ao pessoal do Virense, da equipe do Rabiscão, por ter me convidado para falar com vocês. E dessa vez é sobre Virense, sobre como utilizar essa ferramenta fantástica para promover o trabalho de vocês e, é claro, conseguir mais trabalho. Eu peço desculpas a vocês pela brevidade com que eu voltei a abordar o tema, que daria para falar assim a tarde inteira, mas o tempo é curto. Mas eu espero que seja o suficiente para despertar em vocês a curiosidade, a vontade de experimentar as práticas que a gente vai falar nesses 15 minutos. Só para efeito de contexto, gente, eu queria falar brevemente da minha própria história com o Virense, para vocês verem o efeito Virense na carreira, no trabalho de alguém. Eu comecei a apostar em 2012, antes mesmo de me lançar profissionalmente no mercado, e o meu trabalho foi muito bem aceito. E o efeito foi que ele passou a ser publicado em revistas, sites e blogs no Brasil e no mundo. Com isso, veio oferta de trabalho de clientes e agências também no Brasil e lá fora. E eu também recebi convite para trabalhar em estúdios e agências no Brasil e no exterior. E, geralmente, a primeira linha do contato desse pessoal comigo é que viu meu trabalho no Virense. Então, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande ao Virense por esses resultados. Que, é claro, é fruto de um empenho, de um esforço, de um trabalho. Mas, é claro, se não fosse o Virense, eu tenho certeza que não seria assim tão rápido. Rápido por quê, gente? Eu só comecei a apostar no Virense, eu só comecei realmente a minha carreira profissional no mercado profissional no início do ano passado, em janeiro, que foi quando eu voltei para o Brasil, depois de um tempo morando no exterior. Eu, gente, sou artista freelancer, independente, e eu conto com uma estrutura de estúdio muito moderna. E eu não sei se alguém já teve a oportunidade ou curiosidade de ver meu trabalho, mas é extremamente simples. Não tem nada de fantástico, de absurdamente espetacular no que eu faço. É um trabalho simples, mas que comunica. E é exatamente as minhas práticas de criação, produção e divulgação de trabalho, algumas delas pouco ortodoxas, mas que eu tenho o prazer de dividir com vocês nesses minutos. Ok? Então, chega de conversa e vamos ao que interessa. Pessoal, o trabalho que vai resultar no sucesso de uma campanha começa muito antes das atividades de divulgação da peça, propriamente diz. Começa nas atividades de base, que são muitas. E não existe uma campanha de sucesso se você não opera bem na base dela. São muitas as bases, mas eu queria focar especificamente neles, por questão de tempo. A primeira delas é a criação do perfil. Numa plataforma tão democrática como é o Behance, você vê gente de todas as categorias criativas, e gente de todos os níveis de mercado, Mas, quando você vai montar o seu perfil no Behance, é muito interessante você deixar para quem está vendo o seu perfil lá, por que você está no Behance. Ok? Se você é um curioso que está vendo ali só para ver imagens, se você é um estudante que está procurando inspiração ou referências, ou se você é um profissional do mercado que quer utilizar o Behance como instrumento adicional para mostrar o trabalho de vocês e, é claro, conseguir mais mercado. Se esse é o caso, gente, então, trate o Behance com profissionalismo. Utilize o Behance com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado que você faz o seu CV. Para muitos clientes, o Behance vai ser o seu primeiro CV. Então, trate com cuidado. E tudo começa aqui, na escolha da imagem. Pessoal, é um cuidado que muita gente descuida, mas é muito importante vocês escolherem bem a imagem que vai representar vocês. aquele avatar, aquela imagem de perfil. Pense numa imagem boa, numa imagem que lhe represente, numa imagem que você possa utilizar por pelo menos dois anos. A razão disso é que, com o tempo, o trabalho que vocês publicam lá, ele é automaticamente ligado, linkado àquela imagem. E, com o tempo, aquela imagem somente vai bastar para convencer alguém a abrir um projeto, mesmo que aquele projeto não seja seu. Então, escolha com carinho, escolha com cuidado. Se você tem um logo, ótimo, perfeito. Ela é profissional, isso é muito bom. Não tenha logo, não tem problema. Pode ser um trabalho, um trecho de um projeto que lhe representa aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem, aquilo que você quer continuar fazendo. Não tem isso? Pode ser foto? Pode, desde que não seja aquela sua foto de biquíni na praia, de sugo no Réveillon, bebendo cachaça, segurando peixe. Gente, é uma foto profissional, certo? É aquilo que você colocaria no seu CV, ok? Então, trate isso com profissionalismo. O segundo detalhe, ainda, da formação do perfil, é escrever a bio. Gente, tem muita gente que não escreve nada, entendeu? E espera ser lembrado. Se você quer ser lembrado, diga por que vale a pena alguém lembrar de você, entendeu? Diga o que você é, o que você faz, qual o seu diferencial. E tente fazer isso em um trecho mínimo, assim, de três, quatro minhas, no máximo. Hoje em dia, ninguém consegue ler mais que 140 caracteres, não é isso? Então, aproveite essa prerrogativa. Seja breve, seja rápido, mas seja conciso e faça o possível para você ser lembrado, entendeu? Se você não fizer o esforço, você não vai ser lembrado e o seu trabalho também vai ser esquecido, ok? A próxima atividade de base, gente, que é importante, é a escolha do trabalho que você vai colocar. Não cabe a mim, gente, principalmente, numa conversa tão rápida quanto essa, dizer para vocês o que é um trabalho bom, o que é ruim. Eu creio aqui que todo mundo aqui tem noção mínima de estética, de senso crítico e de senso de autocrítica para saber se o trabalho que está se dispondo a publicar lá é bom ou ruim. O que cabe a vocês, a tarefa final, é de ver se o trabalho que vocês estão publicando passa em três filtros. O primeiro dele é se o trabalho de vocês é coerente com aquilo que vocês já fazem, ok? Se o trabalho que vocês estão colocando, ele soma, ele acrescenta aquilo que já está no perfil de vocês. O segundo filtro é se o trabalho de vocês... Desculpa, gente, a voz já não é mais a mesma, entendeu? É se o trabalho é coerente. Então, se você, por exemplo, se lança no Behance como ilustrador, você não vai colocar um projeto com as suas fotos de férias em Nova Iorque ou qualquer coisa parecida. Seja coerente. Salve essas fotos para o seu Instagram ou para qualquer outra plataforma. E o terceiro filtro, esse sim é o mais importante, é se o trabalho de vocês é relevante. Para vocês, não. Para quem você está oferecendo. Pessoal, no momento em que vocês se lançam como artistas, como... Enfim, o trabalho de vocês deixa de ser a respeito de vocês mesmo e passa para ser para quem você está oferecendo. Veja o trabalho de vocês como oferta. É como aqui a Natália, ela vai comprar uma cueca, ela vai querer saber se a cueca fica bem nela? Não. Ela vai ver se ela está bom para o namorado dela. Ou se para o Roberto lá, se ele vai comprar um vestido, ele vai testar o caimento nele? Não. Ele vai pensar se o vestido vai cair na namorada, na pessoa para quem ele vai estar passando. Entendeu? Então, toda vez que vocês forem lançar um projeto, gente, veja isso. Veja se o trabalho é relevante para quem vai receber. Se o projeto que você está lançando não passar em nenhum desses três filtros, não publique. Ok? Não comprometa o seu perfil com um projeto ruim. Então, gente, o terceiro trabalho de base, que é muito importante, absurdamente importante, é claro, é a apresentação. Pessoal, a apresentação é tudo. Não existe trabalho bom que sobreviva a uma apresentação ruim. Existe muito trabalho que tem um conceito bom, que tem uma ideia muito bacana, mas que peca na apresentação e acaba caindo no esquecimento, no ostracismo. E tem muito trabalho que é extremamente simples, alguns até medíocres, que por conta de uma apresentação muito boa, não só ganham destaque, ganham até prêmios. Ok? Então, a apresentação é tudo. E tudo começa aqui, na escolha da miniatura. De nada adianta, gente, vocês passarem dias, meses, enfim, anos, trabalhando no projeto, se vocês pegam na apresentação. E se vocês não escolhem uma imagem boa para representar o seu projeto. Porque vocês têm de ver a miniatura, gente, como cartão de visita, uma porta de entrada para o trabalho de vocês. Então, evite dois erros básicos. Informação de mais, informação de menos. Informação de menos, informação mínimo, ela só funciona em duas situações. Na apresentação de fontes e resumo de logos. Fora isso, entendeu? Mostre. Ah, tem um terceiro que não está aqui, que é informação equivocada. Quando a miniatura não diz absolutamente nada a ver com o trabalho que está apresentado. Mas, pense, na hora de escolher a miniatura, gente, pense um trabalho, um trecho bom, um trecho que convide, que incite. Você não precisa mostrar demais, não precisa mostrar de menos. O que você tem de fazer, naquele momento em que alguém está fazendo a busca orgânica, que é mais ou menos como você está vendo aqui, veja naquele pedacinho de nada ali, de três por quatro, entendeu? Algo interessante que vai incitar ele, convidar ele a ver mais o projeto. E, é claro, você não vai descuidar da apresentação do conteúdo. Todo mundo sabe que o Behance não impõe limite de volume de conteúdo por projeto. Você pode colocar de uma única imagem ao infinito. O Oscar, que é o curador-chefe do Behance, ele fala que um projeto bom, ele tem entre seis a vinte imagens. É um parâmetro bom, mas vocês não precisam ser rigorosos, rígidos com isso. O importante, a primeira coisa que é importante, é você ter um roteiro. Estabeleça um roteiro. Diga para quem está vendo o seu projeto, por que aquele projeto é interessante? Por que valeu a pena ele ir lá, clicar e ver aquele projeto? E não precisa ser um projeto grande, pode ser um projeto simples, um projeto que é um único pôster, entendeu? Mostre o rascunho, mostre processo, mostre detalhes. Se é um produto, mostra aquele produto. Se é uma campanha, mostre o resultado da campanha. Faça a pessoa se interessar por aquele projeto. De outro modo, vai ser mais ou menos um projeto que pode até ser tecnicamente impecável, mas ele não tem conteúdo. Ele é vazio. E, por conta disso, ele acaba sendo esquecível. A outra coisa que vocês têm de atentar na apresentação é a comunicação. Pessoal, seja humano, converse, deixe quem está vendo o seu projeto ficar íntimo de você. Diga por que aquele projeto é interessante, por que você... No que te inspirou, qual foi o seu processo, qual foi a sua pesquisa, coisa e tal. Deixe o trabalho ser interessante. Quando você faz isso, você humaniza a apresentação. E o que é muito interessante, quando você impõe uma personalidade no projeto, que acaba se espelhando também no seu perfil, isso faz com que você... Você acaba sendo um artista que convida as pessoas para ver um projeto só porque ele foi feito por você. Tem até uma coisa, uma frase bem... Não sei de quem é, mas que vem agora na cabeça, que diz que o artista bom é lembrado pelo que faz, mas o grande artista é lembrado também pelo que é. Então, faça isso. Em vez de você ser um artista que faz, tente ser um artista que é. Seja um Picasso. Você vai para um museu para ver um Picasso. Você vem para Brasília para ver um Iemaia. Você vai na Aiga para ver um Sackmaster. Está entendendo? Então, seja um artista que faz. Imponha a personalidade. Uma das formas disso é você se comunicar. Deixe-se ser íntimo de quem está vendo o portfólio de vocês. Ok, gente? Então, se você... Ah, tem mais um detalhe. Esse é importantíssimo. Eu não sei se é o caso para vocês. Gente, se você ainda não sabe inglês, aprenda um pouco de inglês. Ok? Isso é muito importante. E hoje não existe desculpa. Certo? Não tem nada a ver com patriotismo ou qualquer coisa, submissão ao império americano. Nada disso. É simplesmente uma questão de necessidade. Certo? E não existe desculpa hoje para você não saber o mínimo de inglês. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser IELTS. Ok? Mas tem que ser o mínimo para você se comunicar lá fora. Se você não sabe inglês, você está perdendo a chance de entrar em contato e atingir mercados internacionais. Mesmo em países em que o inglês não é a língua mãe. Ok? E isso não é importante não é só na sua vida no Behance ou na sua vida profissional. É importante na sua vida, gente. Ok? E é muito, muito, muito importante mesmo. Ok? Então, gente, se vocês tomarem todos esses cuidados de base, a consequência, o risco primeiro que vocês têm com o projeto de vocês no Behance é dele ser de cara ganhar aquela condecoração do Behance que é que ele aparecer nas galerias curadas. Entendeu? Que pode ser nas muitas categorias do Behance, de branding, tipografia. E aí vai. Ou o prêmio máximo que é que aparecer na primeira página do Behance. Vocês não sabem o quanto que isso, na verdade, vocês devem ter ideia do quanto que isso traz de visibilidade, de exposição extra. e o quanto que isso atrai pessoas para os outros projetos, não só aquele que foi condecorado. E é por isso que eu repito aquilo que eu falei antes. É muito interessante que aquele projeto que recebeu destaque, ele esteja no meio de outros projetos que são igualmente bons. Ok? É claro que você não precisa esperar pelo reconhecimento do Behance para fazer isso. Uma coisa que muita gente tem, que é perfil em outras redes, mas não usa isso para trazer para o Behance. Então, o próprio Behance já faz isso. Quando você lança um projeto novo, ele já lança automaticamente, ele dá a opção, pelo menos, de lançar automaticamente no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, não é isso? Mas não se limite a isso. Utilize as redes não para dizer que você tem um projeto novo, para dizer que você tem um projeto novo no Behance. E não é simplesmente para promover você. Traga as pessoas para a discussão, peça feedback, peça opinião, traga as pessoas para a conversa. Quando você faz isso, você faz com que as pessoas participem do processo da divulgação daquele trabalho. Utilize a sua rede de contatos. Quando você publica um trabalho novo, ele já vai automaticamente para a sua lista de seguidores. Mas você pode, é claro, nada impede você falar com a lista das pessoas que você segue. Agora, gente, tenha um pouco de etiqueta, tenha um pouco de postura. Eu faço aquele negócio que muita gente faz. Nice. Veja o meu portfólio. Entendeu? Isso é muito feio, gente. Isso é muito pobre. Entendeu? Quer um feedback legal? Entendeu? Escreve diretamente. Sabe? Escreve uma... Manda uma mensagem para alguém que você gosta, para alguém que você admira. Com certeza ele vai ver. A menos que ele seja uma pessoa estúpida. Entendeu? E o mundo está cheio deles, o Biense não está isento. Mas a maioria das pessoas, elas sim, elas vão lá, atendem e respondem. E ter o feedback de alguém que tem uma exposição grande no Biense, acaba trazendo também mais visibilidade para você. De vez em quando, eu recebo e-mails de agradecimento de pessoas que me agradecem por eu ter apreciado um projeto desse, porque isso trouxe exposição. Muito bacana, pessoal. Então, gente, aí vocês também ainda podem utilizar as listas que tem dentro do próprio Biense. Tem listas de trabalho e tem listas de grupos. Ok? E a outra coisa que vocês não podem, que vocês têm de fazer é responder os comentários. Não é simplesmente porque o projeto de vocês volta para o topo do feed de quem está no grupo de vocês, não. É porque simplesmente é bacana, gente. Isso humaniza vocês. De novo, isso impõe a personalidade de vocês. Isso faz com que vocês sejam uma pessoa e não simplesmente uma máquina de produzir projetos. Entendeu? Se humanize e pode ter certeza que vocês vão trazer pessoas para o projeto. para o Biense de vocês. Isso não é só responder aos comentários que aparecem dentro do próprio Biense, não. Se você viu que o trabalho de vocês apareceu em um blog ou em outro canal, entendeu? Manda uma carta de agradecimento, entendeu? Não é difícil ser legal, entendeu? Você não precisa se artificializar para ser legal. Todo mundo aqui é legal com todo mundo. Então, seja legal também no Biense. Isso paga. depois de tudo isso, gente, é claro que você vai ter de manter o seu projeto, ok? Porque o projeto geralmente tem dois picos de apreciação. O primeiro deles é no momento que você lança. Então, ele tem aquele pico, todo mundo vai lá ver, coisa e tal. E o outro pico é quando, se ele eventualmente aparece ou em uma das galerias curadas do Biense ou mesmo em algum outro bloco que linca o trabalho ao Biense. Mas, fora isso, vocês podem sim sempre estar lá mantendo o trabalho de vocês, mantendo atualizado. Vai lá, faz uma revisão, tem uma foto que não está muito boa, vai lá, substitui. Isso é bom. E o próprio Biense incentiva isso, porque toda vez que você faz isso, de novo, o seu projeto volta para o topo lá do feed do pessoal que está no seu grupo. Outra coisa que é interessante é você manter a continuidade do trabalho. Principalmente para quem está acompanhando o trabalho de vocês, é interessante vocês terem uma regularidade na frequência com que vocês publicam o trabalho novo. Que é assim, o pessoal fica sabendo, olha, a cada dois meses, a cada mês ou a cada semana tem trabalho novo da pessoa. Não precisa ser uma coisa fechada, entendeu? Mas é interessante que ela seja frequente, sim. E, por fim, gente, mesmo que vocês tenham tomado todos esses cuidados, todas essas precauções, tudo isso, entendeu? E o projeto, ainda assim, não decola, é hora de, ups, é hora de repensar e remover o projeto. Você não precisa excluir, entendeu? Mas despublica ele, entendeu? Tira ele de molho, analisa, vê o que está acontecendo, por que é que ele não publica. Porque é muito melhor aquele projeto não estar lá de que ele está prejudicando os outros que estão acontecendo. Ok? Então, é basicamente isso, gente. Eu lamento, mais uma vez, assim, a brevidade com que a gente tende a falar sobre os tópicos, mas, para quem quiser recapitular, esse PowerPoint vai estar no meu site. Esse vídeo vai estar disponível nos canais do Rabiscão e do YouTube. E eu também vou estar na banca, entendeu? Para quem quiser tiver qualquer pergunta, ok? E eu acho que também posso receber perguntas, se alguém tiver, ok? Perguntas? Perguntas? Não perguntas? Valeu, então, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.